Cai no telhado e vou descendo Descendo isso Tem uma arma aqui no telhado Tô descendo já O que aconteceu? Ataque, gente! Ela quer em mim Descer de torre, tem alguém que tem ataque em Fica aqui, ó! Mata aí Você, seu p***** Ai, tem dois, moleque Moleque aqui, o padrão, remobilizando Vem de mim, vamos, vem aqui Quebrado Embaixo tem também Deixa eu só dar uma vasculhada aqui Que caraca Cabreira Você pegou a caixa? Pegou a caixa aí Cuidado, hein? Quem tá roxando ele Eita aí, sem plate Deitou Foi Tô aqui na mesa Tô aqui na mesa Tem aí com vocês aqui, ó Marcando o destino Azul Já peguei lá embaixo No radar, cara, pera aí Não, azul é onde a gente tá Já vi Mas tem um cara aí com vocês aí, ó Deitei Foi Tá em cima, tem muito em cima Deitei Tá em cima, tá deitado Tem um em cima de mim, ó Tem um em cima de mim Saindo Tô mirando nele Tá sem shield Tá Os abortos Aí Tá, tem... Acabei de pegar ele aqui Eita porra! Que porra é essa? Qual foi essa, mano? Arco! De quem? Tá de cima, eu acho Não, de baixo Tá do lado, tá do lado Não, o cara tá aqui, tá aqui Tá aqui dentro, tá aqui dentro Com a gente, tá aqui as ambas Vem vim aqui A situação de compra foi ajustada Vou dar a volta nele Me dá a volta Não tô pegando ele no radar mais, cara Ele tava aqui Peguei um vant aqui na loja Peguei um cara aqui na frente, hein No... No Tá no limite do radar 44 metros Não consigo ver ele, tá? Ah, cara, eu sei É o que eu posso dar de informação Não tenho... Não tô vendo o cara Tô pegando no radar Tá pra cá, tá pra cá Olha esse cara agora Tá aqui, tá aqui Tá por trás Tá por trás Já limparam esse lugar Não tá dentro, tá ali Tá fora, atrás da... Do container São dois São dois Tem dentro já Tá aqui dentro Tá aqui dentro Ah! Meu Deus Tão vivos? Tão vivos? Tão vivos? Eu morri embaixo É que vocês saíram da casa, cara Eu morri dentro O cara invertiu Eu tava mirando lá Manda voar Olha o cara ali Na loja Aí fechou lá Após escada Puta merda Tem que subir por fora 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 Do lado de fora Aqui Olha o escrafinho Traz o nela, mano Não tenho mais como ir lá Tudo bem Aqui ó, quem tá comigo? Aqui tá comigo? Aqui tá dentro Eu morri Tá na beiradinha aqui ó O cara tá lá andando O tom ali roubou Ainda tem muito caminho pela frente E aí ó Oxi Ai a máscara passou, cara Eu tô tirando e colocando a máscara toda hora Ae que medo O cara tá quieto, cara O cara tá quieto O cara tá quieto Alguém vai tentar pegar o ele aí Que medo Que medo Que medo Ai Ai mano eu fiz isso Cara Eu tava com você o bom Só pra dar detalhe Sério? Ai que inimiga tá atrás de você Finha No fim das contas O herói foi você o e e e e e e e Ataque de dispersão inimigo. Já era, o cara desceu. Eu só tô com o sniper, cara. Aqui, aqui. Poxa, peguei pelas costas. Eu vi ele subindo. Deu bem ali em cima. Deu bem mais um. Eu boto mais um. Na esquerda aí, dentro do parque. Aqui, aqui, ó. É, eu morri. Tá aqui, ó. Cadê? Soldado inimigo está com perto. O gás está vindo. Com os rastreadores inimigos. Tô tão claro. Tô sem placa. Tô ficando pior. Mano, a munição incendiária, mano. Vai pra aqui, na escada. Com o Jefferson, com o Jefferson. Falei ele, Thiago. Oi. Cara, essa posição incendiária me queimou depois tu... Peraí, tem cara aqui, eu acho. Aqui, eu tô subindo. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tá comigo. Me derrubei. Finalizar. Tem cara aqui. 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 Eu não sou um inimigo. Nossa, acertei na cabeça linda agora. Só um tiro na cabeça. Ah, você tá aí, Rocha. Fiz confundir com o roubão você. Foi mal. Ah, é, pô. Tá certo. E aí, cara. São top 10. Bom trabalho. Tem cara mais de nós. Ih, cê me, cê me, cê. É, eu tô entrando. Ah. Um entrou, um entrou. Matei um e o outro entrou. Puta, eu desci no superior. Ele tá aqui comigo. Pô, a pisa desceu. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um, aí eu tô descer. Eu dei. Coelho, brindade. Eu dei aqui também. Estou usando self. Calma. Ele veio aqui. Ó o cara. Matei, tem outra aqui comigo Deixa, deixa Aonde? Lá fora, lá fora Ai, eu falo não Caralho Pô, a Jeff Ele tá no túnel Não, não Ataque aéreo de precisão aliado Atenção GG, guys GG Pega o pass, pega o pass Prank, prank, prank Sim, sim, sim Ai, boss Ó, tá caindo Não consegui Ele tá rápido Ah, cara, o cara pulou antes Rápido, tem o cara caindo pra cá daqui, velho É meu ataque Esse cara tá queimado já, mano Matei, 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 matei Ação finaliza aí Pra mim, por favor Tô sem bala Ae Oi O cara tentou uma gameplay jogando no copo dos outros ali Não dá certo não, vai Vocês vão querer pegar esse cara? Espera aí, Rubens Ele tá aqui, ele vai mandar aqui, ó Desceu Morreu 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 Peguei ele Subi esse cara aqui Um pedaço só Opa, opa, opa Derrubei um aqui em cara, tem um cara aqui embaixo Aqui embaixo, aqui embaixo Derrubei um aqui embaixo Tá tudo no corrido aqui embaixo Aí, ó Cadê o cara, brother? Matei, matei que tava aí Atrás de você, Roger Achei que eles tão num túnel Eu vi, eu vi Peguei Eles tão num túnel Aquele é o túnelzinho safado É o túnelzinho safado É o túnelzinho safado Ó o bote pegando O Roberto caiu no colo do capeta, velho Ah, não é possível, mano Não é possível, cara O cara tomou tiro e não morre, velho Ah, nossa Nossa Matou esse cara aqui? Ah, matei Um, um Ficaram aqui comigo, morto Passou na segunda vez Sacada Tem um cara na BioApples Matei o da BioApples Os reforços estão a caminho Por que que essa gente fica aí em cima? Eu topo Tem dois caras na esquerda, na direita lá, rovão Tá vendo, né? Aqui, ó Não mudou mais aqui nas costas Doendo Se aquele cara dali não tiver de selfie Vai te inimigo ativo Movendo posição Esse cara não deu Tem caixa de boca aqui, tá? Tem caixa de boca aqui, tá? Vai pegar aquela blindada Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Ele vai tentar chegar aqui Mano Tem cara me marcando, velho Opa, tentaram me atirar já de longe Inimigo entrando na área Fica de olho no céu Vai tentar entrar aqui, ó Derrubei um cara aí fora Aí fora não Direita ou esquerda? Aqui, ó Nessa posição Tá em cima do tirado, né? Cuidado com a esquerda, roubão Cuidado com a esquerda Matei, matei Então, tem muito cara na esquerda, cara Mano, a gente fica por cima do tirado Ali dentro, ó Ficou por dentro Torre vai cobrir Aqui, cara Na pedra Nossa Derrubei um Preciso passar a placa Não, o cara foi lá no fundo Aqui na frente, cara Aqui na frente, cara Aqui na frente, cara Marcando, ó Vazão na escura Jefferson Passar Me rila Aqui se você não tiver com um cara aí Mano, a gente passa a gente pula aqui Pulou, cara Nossa, que morre Valeu, Jefferson Sem vocês não teria sido possível, mano Eu matei, não tire esse cara também Eu sei quem matou pra você